Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É um vídeo um pouco curto, mas é um recadinho para vocês porque tem algo interessante, olha só Amanhã, dia 8 de setembro, às 14 horas, horário de Brasília Vai acontecer uma live no canal da GameSpot no YouTube Que é uma live focada em anúncios de jogos mobile, olha que interessante, hein? Então, curti demais, então eu vou estar acompanhando essa live lá na Twitch Link do meu canal aí na Twitch, na descrição do vídeo, fixado nos comentários Ok? Vai ter muita coisa interessante E outra coisa que me chamou muito a atenção foi isso aqui Vou ler a descrição, olha só O Mobile Mobile Showcase Swipe na GameSpot Será transmitido ao vivo no dia 8 de setembro, às 2 horas, horário de Brasília Você pode esperar uma tonelada de anúncios E olhar para jogos recém-revelados para dispositivos iOS e Android Apresentaremos tudo, desde Call of Duty a Senhor dos Anéis Galera, esse aqui, Call of Duty Hum, mano, me chamou a atenção Porque eu acho que eles vão falar algo sobre o Warzone Mobile Eles podem mostrar o trailer, dar o nome oficial ao Warzone Porque atualmente o jogo se encontra em fase de testes em alfa E se chama Project Aurora Então eles podem mostrar um trailer, oficializar, algo do tipo E já falar, né, Warzone Mobile, agora vamos, vamos que vamos Lembrando que no dia 15 de setembro vai acontecer o COD Next Um evento da Activision que vai mostrar o novo MW 2022 Vai mostrar o Warzone 2.0 e também vai falar sobre o Warzone Mobile Lá, já nesse evento dia 15, vai acontecer gameplay Alguns influências estrangeiros Aqueles conteúdos mobile foram chamados para testar o jogo Então lá já vai ser o game rodando, mostrando ao público e tal E acredito que no dia 8, amanhã, vai ter aí uma revelação, um trailer oficial Oficial, redes sociais, elas vão ser divulgadas, reveladas Então, cara, amanhã podemos ver algo bem interessante aí Estou muito animado Não vou acompanhar, eu vou iniciar a live uma e meia amanhã Então, conto com a presença de vocês Quero ver essa live aqui Não só pelo Warzone, é óbvio que o hype está gigantesco pelo Warzone Mobile Mas também ver os jogos que vão chegar para a plataforma mobile Porque o meu canal é focado nisso Então é sempre bom ter coisa nova Mas, mano, vamos ver aí o hype do Warzone Mobile, beleza? Então, pessoal, vídeozinho curto mais para deixar esse recado para vocês Então, tamo junto, conto com a presença de vocês amanhã Tá bom? Um abraço, fui, falou